Salve, salve família! Pra você que não me conhece, mano, meu nome é William Fechou, tu tá começando mais um vídeo aqui no canal Família, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Por quê? Pra quem acompanha aí o meu canal e principalmente lá no Instagram, sabe que eu tô sem moto, mano É isso mesmo, tô andando de busão, o bagulho tá louco, o busão é zoado Mas, eu tô pagando aí um consórcio Que futuramente aí vai ser contemplada a carta e tudo mais E vou conseguir pegar uma motinha novamente, né Então, eu tô fazendo a pesquisa aqui de algumas motos Que eu tô interessado em pegar quando a carta for contemplada E tô olhando aqui na OLX e Mercado Livre e algumas lojas de moto A minha intenção inicial era comprar uma scooter, mano Só que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui as scooters que eu tava interessado E uma comparação entre elas Então, se você gostou do tema do vídeo Se inscreva aí no canal, deixa seu like Deixa comentário aqui de vídeos que vocês querem aí que eu poste aqui no meu canal E corram lá e comecem a me seguir lá no Instagram, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição Que lá no Instagram vocês conseguem acompanhar ali minha rotina diária Com relação a treino E muitas das vezes também eu vou postar lá coisas Quando eu vou tá pesquisando aí as motocas que eu tô interessado Então, acompanha aí o vídeo, é nóis Bom, vamos lá, senhores Primeiro eu vou mostrar aqui a moto que eu tinha, que era uma Phaser Ano 2015 Uma vermelha, mano A moto era show de bola Ela era uma igualzinha a essa daqui, ó Era show, hein? Você via poucas motos dessa daqui, dessa cor E é uma moto que andava bem Nunca deu manutenção nenhuma Mas agora ela se foi, né? E a gente tá em busca de outras Vou mostrar pra vocês aqui Quais motos que eu tô na dúvida, mano Que é muita moto que tem pra escolher E a faixa de preço que eu tô é de 30 mil pra baixo Que a carta de crédito que eu vou pegar lá no consórcio Ela é de 34 mil Só que aí eu vou pegar uma moto até 30 mil reais Beleza? E como eu falei pra vocês Eu tava em dúvida aí nas scooters, né, mano? E aí as scooters que tem são essas daqui, ó Que eu tô de olho E aí eu vou decidir qual que vai ser Se liga Tem aqui, ó A Honda ADV, mano Que é essa scooter aqui da Honda Ela é 150 cilindrada, né? Que nem essa daqui, ó Tá na OLX anunciando 150 cilindrada O ano de 2021 Vamos ver aqui o que que tá mostrando aqui, ó Ano 2021 Quilometragem, mano Tá muito baixo o quilômetro dessa moto 6.600 km rodado Então é uma moto Do ano de 2021 150 cilindradas Por 22 mil reais, né? Uma moto semi-nova aí E ó A moto é bonitona Show de bola, mano Essa motinha O que que eu tava vendo dela Que eu olhei no YouTube Pesquisei, né? Sobre essa motinha aqui O que que eu vi que é os pós e contra dela Os pós Ela é uma scooter De modelo esportivo, né? A suspensão dela Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essa suspensão traseira dela aqui Ela é um pouco mais alta Do que as outras scooters, né? Ou seja Ela vai absorver um pouco mais O impacto ali Do asfalto Da lombada De onde você passar Por contrapartida A suspensão sendo muito alta Ela é uma moto De 150 cilindradas, né, mano? Ela não tem muita Capacidade De velocidade final O vídeo que eu tava vendo lá O cara chegou a dar 108 km por hora No máximo, mano E a moto já chorando Aí eu pensei comigo, né, mano? Cara, uma moto de 22 mil Semi-nova Uma moto que não vai passar De 108 km por hora Pra cidade ali E pra trabalhar Que é o que eu quero Show de bola, né? Mas por enquanto Eu não tenho carro, mano Então aí eu pensei Caramba E se algum dia Eu quiser fazer uma viagem Descer pra praia Eu e minha namorada Com essa moto Será que vai dar? Então eu tô com essa dúvida, mano Porque é uma moto bonita Show de bola pra ir trabalhar Que é uma moto Que eu quero que não suja o pé aqui, né? Que não tem que passar de marcha É só acelerar e vá E uma moto Tá na ideia do preço Que eu tô procurando, né? Então essa era Uma das opções A segunda opção Era essa motinha aqui, ó A Yamaha N-Max, mano Essa daqui é ano de 2019 Só que tem a mais moderninha Que é 2020, 2022 Essa daqui, ó Tá 18 mil reais Uma moto Do ano de 2019 Tá com 16 mil km rodada também Também é uma moto Muito pouco rodada, mano Essa moto aqui Eu já vi os caras falando Que dá 140 Já chegou a dar 130 130, 140 km por hora Num scooter, mano É muito rápida É uma moto boa Só que, mano O que não me agrada nela O que não me agrada nela É o visual Essa frente dela Eu não achei da hora Mas, em todos os casos Ela é uma das opções Pra gente comprar Mas aí agora vem o X da questão, mano Lembra que eu falei Que a carta de crédito Que eu tô pagando Ela é de 30 mil pra baixo Que é uma moto de 30 mil pra baixo Então, o que eu fui pesquisar Falei, mano De 30 mil Tem várias motos aí Que é mais potente Que eu posso pegar Das motos que veio na mente Veio o Lander 250 A Twister A nova Twister 250 da Honda É... Tenerê E dentre outras motos ali 250 Que é nessa faixa de preço, né Aí eu pensei, mano É melhor comprar uma moto mais potente E que eu consiga viajar Só que aí eu vou ter que passar a marcha Tudo mais Ou pegar uma moto Que eu não preciso de passar a marcha Só fica acelerando Menos potente Mas aí vem a questão E se eu quiser viajar pra praia? Puta, mano Aí eu fiquei pensando Mas aí eu falei Caramba, mas eu não quero pegar Lander Não quero pegar Tenerê Não quero pegar Twister Porque eu acho uma moto Que muita gente tem aí Eu quero uma parada diferente Que nem A ADV, mano É uma motinha diferente, né Você não vê de todo lugar É uma escuta estilosa, né, moleque Mas aí vem agora, moleque Eu fiquei pesquisando Pesquisando E achei uma moto Que eu tô quase fechando Batendo o martelo E falando Essa moto que eu vou comprar Quando a carta for contemplada Que é essa moto aqui, ó Vou mostrar pra vocês Essa moto aqui Caralho, ela é louca, hein Essa daqui, moleque É a BMW GS310 Cilindrada, mano Essa moto é muito top Ela tá em média, ó Vou achar uma mais barata aqui Que eu achei Quer ver? Vamos ver Aqui, ó Não, essa daqui tá 30.500 Essa daqui, ó 29.900 A mais barata que eu achei Por cima aqui Que eu não pesquisei muito Mas 29.000 Vamos clicar nela aqui Vamos ver o anúncio dela 29.900 Vamos ver aqui É uma BMW GS310 Cilindradas Ó 2020, mano Uma moto já mais nova Do que a N-Max E 310 Cilindrada, mano É uma moto 300 E ó A quilometragem 15.000 KM Rodado, mano Tá muito pouco Rodado E essa moto é top, mano Top, top, top Vou passar as fotos aqui Pra vocês verem, ó Olha que louca Cê tá maluco Essa moto É a moto, hein É a moto Olha ela Ah, agora aqui ficou melhor Pra eu passar as fotos Pra vocês, ó Se liga Ela vem com esses Protetores Vem não, né Um acessório Que o pessoal coloca Aqui na Na manopla Que Protege, né De você tá pilotando A moto ali Bater alguma coisa Na sua mão E protege Sua mão ali Mano, então Essas são as motos Que eu tô na dúvida Mas eu vou falar pra vocês Eu tô quase batendo Um martelo ali De pegar essa belezura Aqui, moleque BMW 310 E aí que vem a questão Me ajudem aí Qual moto dessas Que eu mostrei aqui Entre a NMAX A ADV E essa BMW Pensando em custo-benefício, né Lembrando que com 30 mil Eu pegaria Ou a NMAX Ou uma ADV 0KM Coisa que eu não pegaria Uma dessa daqui Essa daqui teria que ser Seminova, né Mas é a moto Então Deixe nos comentários Qual moto Vocês acham Que eu devo pegar Ou alguma outra Que eu não vi Que eu não falei Aqui no vídeo Que vocês acham também Que eu posso dar uma olhadinha Que é uma moto Que tá dentro da faixa de preço E seja ali dentro Do que eu tô procurando Beleza? Então família Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Um vídeo um pouco diferente Quem saiba aí Eu pegando uma moto dessa Eu lanço o motovlog Coloco a câmera no capacete E faço o motovlog aí pra vocês Né? Nada Nada Tá descartado Posso ser que eu pense Nisso aí mais pra frente E toque a ideia pra frente Mas enquanto isso Continue aí no nosso canal Me siga lá no Instagram Pra continuar acompanhando Toda a minha rotina aí Minha saga atrás Da minha moto nova Tamo junto Até o próximo vídeo Um forte abraço E é nóis Valeu